Fala pessoal, eu sou o Diogo Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu E no vídeo de hoje, né, vamos trazer 4 informações sobre o Fluminense Uma falando sobre o público do jogo de volta da final do campeonato estadual O Fluminense vende mais um jogador para o clube de São Paulo Lelice despede do Volta Redonda E o adversário do Fluminense na Copa do Brasil Mas sem mais demônio, eu queria te pedir Se você não escreve o Falando de Fluminense, se inscreve, dá essa moral pra gente A gente tá querendo enxergar uns mil inscritos nesse momento Falta 25 inscritos Então se você se inscreve, dá essa moral pra gente Lembrando, a nossa meta é chegar aos mil inscritos Até a estreia do Fluminense em Libertadores Falta bem pouquinho Se você nos ajudar, a gente vai conseguir bater essa meta Então se inscreve, compartilha esse vídeo com mais algum amigo do seu tricolor E fala, dá essa moral pro Falando de Flu Agora sem mais demônio, eu vou dar pro vídeo Ontem teve sorteio do Fluminense na Copa do Brasil E o Fluminense vai pegar o Paysandu Time lá de Belém do Pará É um time, né, que hoje, se eu não me engano, tá na Série C Não tem uma repercussão muito grande no cenário nacional Só que o que mais dificulta nesse jogo É a questão da viagem, né Vamos ter que fazer uma viagem longa até Belém do Pará E a gente ainda tem uma Libertadores Que a gente vai ter que jogar no Peru A gente vai jogar na Bolívia Que são viagens longas Mas, acho que uma das coisas que talvez seja um pouquinho benéfica Que o jogo vai ser daqui a 15 dias, mais ou menos Jogar na semana que vem pra Libertadores Na semana que vem pra Copa do Brasil em casa E daqui, acho que um mês, se não me engano, é o jogo da volta Que vai coincidir com o jogo contra Fortaleza Então, ou seja, vai ser uma viagem linda Que a gente vai parar no meio do caminho pra enfrentar o Fortaleza Então, acho que tem um pouquinho o impacto da viagem Mas, mesmo assim, é uma viagem bem longa Que o Fluminense vai pegar E isso que é complicado Você pegar muitas viagens longas que desgastem ainda mais o time O time não perde tempo de treinar Não consegue treinar, né? Então, a gente vai vendo que, realmente, o Fluminense Na questão de quesito viagem Tá pegando muitas viagens longas Segunda vez desse vídeo, vamos falar O Fluminense negocia Michel Araújo com São Paulo Michel Araújo que não vinha tendo espaço no Fluminense Foi especulado no Santos, né? Até porque tem uma ligação do Odair Helmas Acho que por isso que especularam ele no Santos Porque o Odair Helmas tá trabalhando no Santos Mas, acabou que o jogador vai parar no São Paulo E como que ficou definido a questão do jogador ir pro São Paulo? Ele vai pro empréstimo até o final de 2024 Ou seja, um empréstimo de um pouquinho mais de um ano e meio E, se caso ele bater algumas metas Que eu não sei quais são essas metas O São Paulo tem a obrigação de comprar ele por 2 milhões de dólares Que dá aproximadamente 10 milhões de reais Então, ou seja, o Fluminense vai Meio que fazendo ali pra ele não sei nem Com os jogadores que estão encostados Não tem perspectiva de atuar Não tem perspectiva de jogar Vai ser negociado como está agora hoje Já tinha um tempo pequeno de reter uma oportunidade pelo Diniz Ele ficou muito queimado realmente naquele jogo contra o Corinthians Que ele quebrou uma bola ali por meio da área E a gente acaba tomando gol de empate Que contribuiu muito pra nossa eliminação na Copa do Brasil Então, o Michel Araújo no Fluminense Ele acabou vendo altas e baixas E eu acho que provavelmente, né? É a saída dele pro São Paulo Especialmente de volta pro Fluminense Fica um ano e meio do nosso bater As metas vão ser compradas A gente tem que ver quais são essas metas São metas altas ou são metas fáceis do jogador bater Mas realmente, o estilo do jogo dele também não se encaixa muito Com o que o Diniz pensa Ele é um jogador que arrasta demais a bola E o Diniz prefere o time que trabalha mais a bola Tanto que ele teve muito destaque No time do Dez Realmos Que era um time que jogava fechadinho E precisava do contra-ataque como uma arma, né? Então, quando você tinha um contra-ataque E um jogador que arrasta bem a bola Ele acabou tendo destaque, né? Lembrando, quando ele chegou no Fluminense Vinha ele Fernando Pacheco Fernando Pacheco que despertava Que fosse uma grande expectativa da gente Poderia jogar bem, poderia entregar resultados Não conseguiu, né? Tanto que jogou uma temporada no Fluminense Depois foi emprestado para o Juventude Depois o Fluminense devolveu ele lá para o clube dele peruano E agora o Michel Araújo Que foi jogado aqui, não veio com tanta pompa Mas acabou sendo o cara que dentro do campo Deu um rendimento melhor do que o Fernando Pacheco Depois foi emprestado lá para o Mundo Árabe E agora até indo para o São Paulo, né? Mas desejamos sorte ao Michel Araújo Que ele siga a sua carreira Tendo um bom desempenho lá no São Paulo Terceira desse vídeo Na noite dessa quarta-feira, né? Começou a rolar várias coisas em Twitter, Instagram, né? A torcida do Flamengo é muito desesperada Pelo fato do Fluminense ter comprado 30 mil ingressos Para o segundo jogo da final Ou seja, o Fluminense comprou todo o setor sul Está quase esgotando a leste inferior Na hora que eu estou gravando esse vídeo E as vendas só abrem hoje Quarta-feira para a torcida visitante E há uma campanha também do Fluminense Comprar e esgotar o setor leste todo Leste não ser misto Ou seja, a sua sobraria com o Flamengo O setor norte que é do visitante E o setor oeste Então isso aí é bom a torcida do Fluminense Marcar a presença Mostrar que realmente vai querer estar no estádio E melhor ainda se o Fluminense conquistar o título, né? Ele provavelmente vai estar em maior número no Maracanã E sendo campeão, melhor ainda Então que a torcida do Fluminense continue comprando esses ingressos Esgote o setor leste inferior E esgote o setor leste superior Até o momento do início da venda da torcida visitante Porque quando abrir o prazer também Eles vão sair comprando ingressos igual ao loucos Para não ficar muito atrás E para fechar esse vídeo A gente está aprendendo uma coisa sobre Lelê Lelê Hoje postou um texto nas redes sociais Se despediu no Volta Redondo Lelê que já passou por os anos mais com o Fluminense na terça-feira Deve já começar a treinar no Fluminense Provavelmente, né? Hoje ou na próxima semana, no máximo Porque ele tem Libertadores aí E ele vai precisar estar bem, né? Para poder estrear, conhecer no grupo Eu acho que ele é lendo de cara Não vai ter muitas oportunidades Tipo assim, de Libertadores Para o jogo da quarta-feira O Fluminense não é força máxima Para o estadual ele pode jogar Segundo jogo do estadual ele também não vai jogar Segundo jogo do Fluminense Aí depois tem jogo da Copa do Brasil, né? Quanto parece, são dois em casa Talvez nesse jogo Acho que ele possa até ter uma oportunidade Mas jogando lá contra o Peru Acho que ele não vai ter uma oportunidade inicial E eu também queria ver muito o John Kennedy Tendo mais oportunidades ainda Talvez jogando lá no Peru Talvez jogando contra o Paris Sandu Começo do Campeonato Brasileiro Quero ver o John Kennedy em campo Até ver o Lelê Para ver como ele vai estar E também acho que ele está atingindo muito grande Para a estreia do Marcelo Se ele vai estrear no Fluminense Se ele vai estrear no primeiro jogo da Libertadores Como que vai ser essa estreia do Marcelo? Então pessoal, esse é o vídeo de hoje Se você gostou, deixe seu like Nos ajude a bater na nossa meta De chegar aos meus inscritos Compartilhe esse vídeo com seus amigos tricolores E ajude o Fluminense Pulo a chegar cada vez mais longe Saudações tricolores E até a próxima Tchau!